Há mais de um mês depois do acidente que matou um cantor sertanejo de 37 anos, a família continua sem explicações. A vítima dirigiu uma van lá no anel terror viário quando foi atingido pela roda de uma carreta. Até hoje o motorista não foi identificado. Não é possível que o motorista não sentiu falta. Ou sentiu falta da roda sim, que pode ter saído, batido, atropelado. Ele não viu, mas ele não quis falar nada. Falei assim, deixa pra lá, porque matou alguém. Será que vai ficar isso aí sem solução? Não pode, né? Vamos ver. Raquel perdeu o marido em um acidente trágico há mais de um mês no anel rodoviário. A van de Vando da Silva Leal, de 38 anos, foi atingida pela roda de uma carreta. Foi um eixo de um caminhão que soltou. O caminhão estava sentido Rio de Janeiro e o Vando já estava vindo embora sentido Vitória. O eixo do caminhão soltou e foi batendo do outro lado da mureta e infelizmente foi fatal. Vando deixou dois filhos, um deles especial. A família está arrasada. Os filhos procuram muito pela casa, principalmente o que é especial, choram muito. O mais novo fala que acha que em qualquer momento o pai vai voltar, que está tipo viajando. O acidente foi mostrado pela Record TV. Vando fazia dupla sertaneja com Agnaldo, primo de Raquel. O amigo esteve no local do acidente. O rapaz trabalhando aí, né? E eu também estava trabalhando e parece que agora só Deus mesmo confortar o coração da gente. A dupla fazia shows em casas noturnas e bares na região metropolitana de Belo Horizonte. E recentemente havia gravado um DVD. Há 40 dias a van de Vando está parada no quintal na casa de um vizinho. O veículo que levava a dupla sertaneja para os shows também era usado no dia a dia para transportar carvão. A van não tinha seguro e está completamente destruída. A mulher do músico acredita que o motorista da carreta não é culpado, mas quer a identificação dos responsáveis pelo veículo que provocou o acidente, já que isso poderia ajudar no conserto. Raquel foi até a polícia civil para buscar informações, mas descobriu que as investigações nem começaram. Estive ontem lá na delegacia e eles não me deram posição de nada. Nem inquérito ainda foi aberto, nem as câmeras da delegada sexta-feira talvez vai fazer o pedido, a solicitação das câmeras. Desde a morte do marido, Raquel e os filhos sobrevivem com a renda de um salário mínimo por mês. As dificuldades financeiras têm aumentado. A dor da saudade também. A mulher espera encontrar explicações para a morte prematura do músico, com quem esteve casada por 18 anos. O Wander era muito trabalhador, um homem cheio de sonhos. Ele tinha a vida muito corrida devido ao trabalho, que ele conciliava o trabalho com a música. Então ele estava tocando muito, tinha muitos sonhos de ser reconhecido pela mídia. Então ele era um homem cheio de sonhos e infelizmente foi interrompido. É, lamentável mesmo. Bom, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar o condutor da carreta. As gravações de câmeras foram coletadas e não flagraram o momento do acidente. Até o momento, testemunhas aí não foram localizadas. Agora...